Sonhar com roupas penduradas é uma indicação de uma separação entre o coração e a mente. A pessoa que sonhou deve estar avaliando as suas necessidades e também os seus recursos. Deve haver algo na vida, o qual está fazendo a pessoa lutar bastante, sem necessidade. Esse sonho por vezes aponta para uma autoconfiança. Talvez a pessoa deve estar tendo muita confiança, depositando confiança em alguém que talvez não mereça. Curta, compartilhe e se inscreva, se ainda não é inscrito. Sonhar com roupas no varal pode ser uma indicação de que a pessoa deve estar em um relacionamento. Mas precisa esperar para fazer algumas confissões, revelar alguns segredos. Segredos importantes. Por vezes esse sonho pode significar um desejo, um desejo de se levantar em meio à multidão. Sonhar com roupas no varal pode indicar que a pessoa está indecisa. E escolher duas opções. Sonhar em tirar roupa do varal. Isso está ligado sobre o desejo de manter uma determinada imagem. Uma imagem sobre essa época. Ou um período de sua vida. Porém sonhar em pendurar roupas para secar. Pode ser um aspecto da sua própria personalidade. A pessoa deve afirmar e mostrar que possui mais autoridade perante sua família. A pessoa deve estar sentindo também que perdeu essa autoridade. Sonhar com roupas penduradas. É um presságio para memórias de imagens. E imagens do seu passado. Porém sonhar em pendurar roupas de bebê. Isso pode significar que a pessoa deve estar procurando recuperar. Recuperar sua inocência perdida. Curta, compartilhe e se inscreva. Até mais.